Então, pessoal, hoje eu estou gravando um episódio diferente, um episódio especial do podcast Interpasses. Eu estou com uma convidada muito especial, que é a Lara, que é, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, pré-candidata à vereadora pelo Partido Novo. A gente vai falar um pouquinho sobre desafios da mulher na política, sobre questões envolvendo a liberdade, os valores que ela defende na política, os valores que motivaram ela a trilhar esse caminho aqui agora na política, os desafios que ela enfrentou, curiosidades que, de repente, vocês possam ter, e também para conhecer um pouquinho da visão de mundo dela, o projeto dela como futura vereadora e tudo que vocês podem se interessar aqui. Então, Lara, primeiramente, obrigado pela aceitação do convite, aqui pela disponibilidade do seu tempo, e seja bem-vinda. Obrigada, Leonardo. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quais vocês estão assistindo isso, mas gostaria de agradecer ao Leonardo pelo convite, por dar esse espaço para a gente conversar melhor. E eu acho que a conversa de hoje vai ser muito boa. Primeiramente, acho que a primeira pergunta que o pessoal fica trilhando, o que te leva a buscar essa inserção na política? Ah, legal. Bom, pessoal, eu tenho certeza que, como eu, tu já está cansado da política, independente se é das políticas da tua cidade, do teu estado, do teu outro país, independente se é nesse ano, ao longo de todos os anos. A gente está vendo muita corrupção, muitas oposições, muitas fragilidades, e isso tem me conformado. Eu vejo os políticos lá em cima e sinto que eles não me representam, né? Eles não me representam em suas posições, eles não me representam com as suas opiniões, e por isso que eu pensei, ai, por que não, né? Me colocar à disposição. Se eles não me representam, eu tenho certeza que eu vou tentar ao máximo representar um outro grupo de pessoas, né? E é isso, é inconformidade, é aquela indignação, é literalmente indignação que a gente vem vivendo ao longo de todos esses anos, e aí eu pensei, vamos para a ação. Tem uma coisa que é um paradoxo, assim, a gente é normal, especialmente ali na adolescência, início da idade adulta, a gente não gosta da política, não gosta do que representa a política e cria aquela aversão. Só que justamente isso faz com que a política se mantenha dessa forma, né? A gente não participar e não mudar. Sim, totalmente, totalmente. Eu acho até que é um plano maléfico deles. Que bom que tu não gosta da política. Que bom que tu tá cansado de discutir sobre política. Que bom que tu já lutou tanto pelo Brasil e agora tu não quer mais lutar. Então deixa a política pra nós. Mas é exatamente isso que me incomodou. Tem uma frase que eu levo muito, que é se não for você, vai ser outra pessoa. Então que seja você. Então eu tava cansada de deixar política pra aquelas pessoas que eu achava que não me representavam e que seja eu. Porque eu sei que eu, enfim, eu sei dos meus princípios, eu sei das minhas morais e não vou ser uma pessoa que vai colocar dinheiro dentro da coé, por exemplo. Claro, claro. Não, e perfeito. E isso é uma coisa que a gente... Existem coisas da nossa vida que a gente não pode delegar ou terceirizar, assim, né? Que só tu vai fazer por ti da forma que tu realmente acredita. Então tu tem que assumir a tua responsabilidade. Totalmente. Eu acho que a gente não pode esquecer disso, assim, nesse sentido. A política, ela nos deixa frustrados, a gente fica indignada, a gente se irrita com isso e a gente tende a evitar ela. Mas a gente não pode esquecer que ela determina literalmente todo o nosso cotidiano. Ela determina nossas vidas. Então se a gente deixar pra aqueles que a gente não confia, a gente vai continuar tendo uma sequência de vida ruim, né? Um cotidiano ruim. E em vários fatores da sociedade e do dia a dia. Eu acho que é totalmente isso. Eu acho que é um plano maléfico, de dizer, mostrar que a política é ruim, então ficar colocando pras pessoas não participarem. Sempre tem aquela piadinha, assim, também, né? O que a gente comenta muito nos nossos grupos é meu Deus, virou político, virou ladrão, né? Ah, sim, verdade. Vai entrar pra política. Meu Deus, vai entrar pra política, então se converteu. Não, cara. É justamente porque a gente tem que mudar essa imagem. A gente tem que pensar que se tu é uma pessoa boa, cara, entra pra política. A gente precisa de pessoas boas na política, com princípios bons, porque, de novo, se não for você, vai ser outra pessoa. Então, que seja você que tem princípio bom. E ao longo da tua criação, assim, Lara, tem alguma coisa, algum estímulo que tu recebeu durante a infância? Tem algum familiar que tu te inspirou, assim, pra migrar pra polícia? Ou teve alguma coisa, assim, ou a tua visão foi mudando ao longo dos anos? Eu acho que, assim, não diretamente na política, mas eu ter essa vontade de ação, de protagonismo, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou filha da Sônia, né? E do Luiz Gustavo Prade. Mas, infelizmente, meu pai faleceu quando eu recente ia feito oito anos de idade, não fazia nem um mês. E, então, eu tive que ter muita presença da minha mãe, sendo, trabalhando, lutando pra criar três filhos sozinhos, e com várias entraves, inclusive, na justiça, vários impostos, por causa daquela... que a gente sabe que inventário não é uma coisa fácil, sem ter o apoio, não só do Estado, mas deu mais alguém ali em volta dela. Então, ela teve que criar e ter toda essa experiência de vida. Então, de certa forma, ver uma mulher com tanto protagonismo, força, e não querendo desistir pelos filhos, definitivamente me influenciou. E aí é uma coisa muito interessante também, que, normalmente, quando eu faço alguns encontros ou palestras e falo sobre mulheres na política, eu pergunto, tá, quem é a tua referência de político hoje? Todas as mulheres sempre me respondem que são homens, falam, sei lá, falam o nome do Bolsonaro, falam o nome do Marcelo Varraten, que são pessoas... O Marcelo Varraten, eu admiro ele completamente. Mas não são mulheres. E por que isso? Eu acho que é uma roda gigantesca, assim, né? É porque poucas mulheres se colocam a serviço, poucas mulheres, por várias situações, conseguem adquirir, conquistar uma cadeira. E isso vai gerando várias coisas, né? E até em casa, quando a gente tem, em época de eleição, normalmente sempre tem uma pessoa que fala, ó, vote nesses aqui, quem sabe, né? Dá a sugestão de quem for falar. E, normalmente, sempre é o pai ou o avô dentro da família. Então, sempre continua nesse ciclo vicioso. Então, eu acho que ver a minha mãe como protagonista das nossas vidas realmente mudou a chavezinha pra mim. Sim, acabou te inspirando a tu desenvolver também a tua autonomia, assim, né? Bom, a minha mãe, como mulher, teve que assumir uma imensa responsabilidade, meio que é uma sobrecarga também, porque lidar com tudo isso, lidar com o luto, lidar com as demandas ali de casa e tudo. Mas a gente desenvolve resiliência com isso, né? Que bom que a tua mãe desenvolveu isso de forma adaptativa, acabou te inspirando. E legal, pô, eu juro que não imaginava essa história bem emocionante, inclusive. Representa muito pra ti isso. Não é uma história pra gente se ver como vítima, mas é uma história pra mostrar que, enfim, uma mulher tem uma força. Mulher tem força pra conquistar o que ela quiser. Olha, eu já vou até pular um pouquinho uma pergunta que eu farei mais pra frente, mas acho que nesse contexto é o contexto ideal. Quando a gente fala de mulher na política, geralmente tem o estereótipo de que a mulher, ela é predominantemente representada pela esquerda. e é como se fosse a única forma, assim, bom, a mulher, ela só é devidamente representada sendo pelo movimento feminista, pelo movimento da esquerda e tal, e eu vi que tu tá optando por algo um pouco diferente disso. Como que tu vê essa essa divergência das ideologias, assim? Nossa, é... Eu me senti muitas vezes fora de um lugar, assim, sabe? Fora de uma casa. Porque, cara, eu não penso que nem vocês, não concordo com várias coisas, então... Por que que eu tenho que continuar seguindo essa posição, sabe? É que nem a Samela, não sei se tu conhece, a Samela é maravilhosa, ela foi candidata a vereadora nas últimas eleições, em Porto Alegre, se não me engano, e ela deu uma palestra também, porque a Samela, pelas características dela, né, física, ficavam convidando ela pra se candidatar, mas só por causa disso. Mas aí que tá, pessoal, a gente é muito mais do que nossas características físicas, eu sou muito mais do que ser mulher. Claro, tem pautas extremamente pertinentes, mas a gente participar da política não é só porque eu sou mulher, entende? Eu me classificar nisso é literalmente uma forma de preconceito, me colocar uma caixinha, entende? E eu realmente fico revoltada quando a esquerda, ela assume várias pautas, várias pautas, não é só essa, mas achando que é deles, mas que, na verdade, são pautas de todos, de todos os posicionamentos. Aí quando, por exemplo, assim, te digo que eu não sou de esquerda, eles falam, meu Deus, então tu é contra as mulheres, tu é contra os gays. Gente, não, muito pelo contrário, eu prego pela liberdade das pessoas, então, eu acho que isso é um problema bem grande, isso me deixa bem conformado, mas eu acho que é um discurso que eles usam pra se propagar ainda mais. Sim, sim, e aqui, eu como psicólogo e curioso pela mente humana, assim, eu tenho que fazer um comentário que eu acho que é pertinente porque eu, pessoalmente, durante muito tempo, eu achava que eu era de esquerda. Por que eu achava que eu era de esquerda? É que todo mundo já passou por isso, né? É, inevitável, né? Mas eu achava que eu era de esquerda porque me era vendido da seguinte forma, olha, a única direita que existe é uma direita moralista, conservadora, com tabus em relação à sexualidade, uma direita que nega tudo que existe e o lado que valoriza a liberdade que deixa tu te expressar e tal é obrigatoriamente à esquerda. Então, bom, eu quero ser de esquerda, sabe? Ficava por eliminação, assim. E eu vejo que a esquerda, muitas vezes, ela acha que se tu não concorda com a intervenção, com a solução que eles apresentam pro problema, então tu tá negando a dor de quem sofre com o problema. Quando, na verdade, é só uma forma diferente de resolver, né? A esquerda tenta resolver tudo com mais Estado, com mais intervenção estatal. E muitas vezes a direita olha pra isso e pensa, bom, às vezes mais intervenção estatal vai criar depois um efeito colateral justamente em cima daquela classe mais pobre, em cima da pessoa que já é oprimida, então não adianta resolver dessa forma. Nossa, totalmente. Tem aquela coisa, né? A gente tem que analisar se a lei, quando ela é criada, ela beneficia um certo cidadão em detrimento do outro, né? Então, quando isso acontece, gente, as consequências são bem maiores. E se um cidadão ele pode fazer por si mesmo sem a interferência do Estado, então a gente não precisa da lei. A gente acaba criando várias leis, a esquerda acaba criando diversas leis, não só a esquerda, vamos ser sinceros aqui, pessoas que não têm, enfim, acabam criando leis que eles acham que vai se melhorar, por exemplo, não pode beber nas ruas. Mas, gente, qual é a verdadeira solução pra isso? Não é criar uma lei proibindo as pessoas de fazer coisas, existem vários outros mecanismos que tu pode criar, sabe? de realmente encontrar o meio termo, é preciso de fiscalização, precisa mais segurança nas ruas, não é criando uma lei que te proíba de fazer certas coisas que ela vai realmente ser boa o suficiente pra sociedade, muito pelo contrário, ela vai estar privando um grupo de pessoas em detrimento do outro, que é o que a gente prega que não, todo mundo tem que ser livre pra fazer as coisas que bem entender. Tem, sim, soluções, não existe só uma regra de bolo, não existe só uma receita de bolo, a gente tem outras opções viáveis muito melhores que a gente pode fazer pra conseguir atender toda uma sociedade, não é criando leis que te proíbam de fazer coisas ou leis que te dão direito quando, na verdade, são só mascaradas de roubo, né? Porque tá tirando de um colocando pro outro que não é bem assim. Então, tudo tem que ser analisado. E a gente não tá falando aqui que as pessoas não tiraram direito das pessoas, não, muito pelo contrário. Eu acho que muitas leis foram criadas que tiram seus direitos se vocês não perceberam. Isso é uma outra coisa que eu vejo, assim, que a esquerda e a direita divergem na definição de alguns conceitos. Tem várias coisas que eu vejo que a esquerda chama de direito que eu chamo de privilégio, por exemplo. Quando eu obrigo que uma pessoa esteja voluntariamente trabalhando pra mim pra atender a minha necessidade naquele momento, isso é um privilégio, meu. Eu não tô dizendo que não existe isso na humanidade. Que bom, a gente troca entre pessoas, que bom quando uma pessoa tá disponível, faz um favor pra ti, te ajuda, te dá um suporte. Beleza, isso é ótimo. Agora, eu obrigar na canetada que uma pessoa esteja trabalhando de graça pra mim, isso não é um direito. Isso é um privilégio que pode acontecer, pode até ser, que aquele privilégio num contexto muito específico, ele repare uma desigualdade, ele repare um dano, beleza. Mas a definição disso é muito mais próxima de privilégio do que direito, né? E às vezes... Conceito, a gente pensa em direito muito daquela coisa de respeitar aquilo que tu já tem. Então, eu lembro muito de, durante a faculdade, assim, eu ouvia algumas amigas, mulheres e feministas falando assim, ah, tu enquanto homem, tu tem o privilégio de sair na rua e não ser estuprado, de sair na rua e não ser morto. Eu não considero isso um privilégio, eu acho que isso é um direito básico. Todo mundo tem que ter esse direito atendido. As pessoas confundem, né? E também não quer dizer, não quer dizer, eu acho que, com tamanha insegurança que a gente está vivendo hoje, todos nós somos vítimas. Então, sim, tu pode sair na rua e ser estuprado. As pessoas acabam, de novo, classificando apenas para o grupo de pessoas. Não, e eu não estou falando aqui o fato de que, sim, eu corro muito mais risco na rua. Não, não é isso. Eu estou dizendo que todos nós corremos riscos e a gente deveria se importar com todo um grupo em geral. E, claro, se a gente for falar de segurança, a gente também pode ficar horas aqui falando sobre isso. Sim, meu Deus. É que são temas que mexem muito com as remoções da gente. A segurança, a estabilidade econômica e essa coisa, assim, de pessoas que têm uma condição que a colocam em desvantagem. E pela tua formação, então, olha, até pelo conteúdo que eu estava vendo nas redes sociais, uma coisa que eu vejo que é bem familiar para ti, e acho que tu vai acabar atuando bastante, envolve o protagonismo e a liberdade econômica, assim, do mercado de trabalho. É uma coisa que tu pretende mesmo ou interpretei errado isso? Não, com certeza. Liberdade econômica. As pessoas, às vezes, elas esquecem que tendo liberdade econômica tu consegue liberdade em várias outras esferas da vida. É somente com liberdade que a gente vai conseguir ter uma boa vida. A economia, gente, ter condições financeiras, ela não é um entrave, não é uma coisa, não é um vilão. Mas só com liberdade econômica tu vai conseguir conquistar e sair da sua realidade, né? Isso é muito importante. Totalmente isso. Esse é um outro espantalho que eu lembro que me colocou muito para a esquerda, assim, porque parece que é uma falha moral tu querer ter posse, tu querer ter sucesso financeiro, né? Totalmente. E parece que é criar assim, nossa, se ele é rico, é por isso que tu não é rico. Quando na realidade, gente, se ele é rico, tu tem todas as condições para ser também. Claro, de novo, tem todo um contexto por trás, mas, gente, é tirar, é dar liberdade para as pessoas conseguirem empreender, é dar liberdade para as pessoas conseguirem se desenvolver no meio econômico e não ficar tirando todos os entraves que normalmente o Estado dá. as pessoas acham que, assim, vamos colocar na mão do Estado, o Estado tem que regularizar. Não, galera, o Estado regularizando, aí sim ele vai estar tirando a tua liberdade de empreender e crescer. Isso é um... As pessoas acabam, né? Enfim, mas eu entendo, são discursos já enraizados e fixados na cabeça de longo da sociedade por muito tempo, né? Foi feito... Enfim. O problema é que eu vejo esse rótulo, assim, nas pessoas falando ah, bilionários não deveriam existir, porque o bilionário cria a pobreza. Mas o Estado movimenta por ano trilhões em impostos. Não. O pessoal esquece que a pessoa mais rica é o Estado e o Estado não está te deixando mais rico. O Estado está te deixando mais pobre, pessoal. O Estado com os altos impostos e aqui a gente já fala que o Estado do Rio Grande do Sul quer aumentar os impostos de novo, do ICMS. Nossa. Ele vai... É, que é um problema latente que, enfim, sempre esse assunto vem à tona de novo. Ele está tirando a tua liberdade. Quando ele aumenta os impostos, os produtos, ele está tirando a tua liberdade de conseguir investir aquele dinheirinho suado que tu fez em outra coisa, sabe? Isso afeta... As pessoas acham que assim, ah, talvez na minha realidade não vai afetar tanto ou na tua, mas aquela pessoa que vai com o dinheiro contado, comprar o arroz, feijão no mercado, vai sentir. E isso é detrimento da EQI. Não é do cara que é rico e produziu o alimento. é culpa do Estado que está colocando um imposto em cima disso e que não está te retornando com esse imposto. Ele fala, tu acha que esse imposto está voltando para ti? Ele não está voltando para ti. Assim, integral. Esse dinheiro ficaria muito melhor nas tuas mãos do que na outra pessoa que tu nem conhece, que está tão instante da tua realidade, né? Com certeza. É, não tem como, né? E isso é uma coisa que eu acho, assim, que todo mundo que acha que o capitalismo é predominantemente mal, que todo mundo que empreende é inimigo e tal, abre um CNPJ. Segue a lei. Sim, sim. E uma coisa que eu vejo, assim, também, a liberdade econômica e, consequentemente, a possibilidade da pessoa empreender e melhorar a qualidade de vida faz muito mais por ela do que várias leis estatais, né? Com certeza. De novo, gente, tu ter uma lei é só um modo... Criar lei não significa que tu vai ter mais benefícios ou que aquilo vai ser melhor para um grupo social. Às vezes, a lei, ela pode estar enrustida de roubo. Só porque a lei não significa que ela é legal, ela é moral. Ela pode estar sendo enrustida de roubo, né? Então, e são traves que, tipo assim, vai te beneficiar, mas vai prejudicar a outra pessoa e vocês poderiam estar nas mesmas condições trabalhando para se desenvolver. Não tem que ter mão do Estado. Sociedades que o Estado é menor e não tem tanta interferência na economia, as pessoas têm qualidade de vidas melhores e se desenvolvem muito mais. Sim. Eu acho que aqui a gente já está falando de alguns mitos também, assim, né, Lara? e o público aí que é adolescente, que está, de repente, indo votar pela primeira vez, ou, sei lá, jovem, adulto, assim, que, de repente, ainda nem teve o desafio de ter o primeiro CNPJ, está ali ainda como CLT e tal, a pessoa fica presa, às vezes, em algum mito que, bom, ainda tem aquela visão deturpada, anticapitalista, antiliberdade econômica e tudo. O que que tu acha, assim, que seria um mito que tu acha que é fundamentalmente importante quebrar pelo bem da pessoa, assim, que ela consiga corrigir esse pensamento para o bem dela, assim, para ela ter mais coerência e mais discernimento da realidade? Gente, dinheiro não é o vilão da sociedade. O vilão da sociedade são pessoas que dizem que te dão direitos quando, na verdade, estão roubando sua liberdade. Acho que isso é fundamental. Perfeito, perfeito. Mas, é claro, no grupo de jovens a gente pode discutir várias outras coisas, também como a gente começou na nossa conversa. Tem coisas que nós defendemos que não são pautas da esquerda quando, na verdade, eles criam essa máscara dizendo que só eles. Se tu não é da esquerda, tu odeia todo mundo, tu quer que todo mundo, enfim, se prejudique na vida quando, na realidade, não é. Claro. Agora, no Fórum da Liberdade, que eu vi depois no teu Instagram, tu estava lá também esse ano em Porto Alegre, né? Sim, sim. Eu vi uma fala do Paulo Fux, inclusive, grande amigo aí, tem um podcast maravilhoso, né? Demais, demais. E ele falando da dificuldade, ele como gay, e ele, durante muito tempo, tinha aquela visão que a direita não daria espaço para o gay. que fica naquela coisa moralista, religiosa e tal. E eu nunca tinha pensado sobre isso, mas, de fato, se tu tem alguma questão, seja a tua identidade, seja a tua personalidade, e tu acha, tu fica naquele discurso de que uma determinada ideologia não aceita a tua existência e tudo, é muito mais fácil tu acabar indo para o extremo oposto, né? Aham. Tinha até um discurso nas últimas eleições, nas eleições anteriores, é, como é que eu vou votar em alguém que vai contra a minha existência? Sim, nossa, vamos tomar cuidado com isso aí, pessoal. Tá, existe pessoas e pessoas, ó. Uma pessoa, ela pode ter falado isso, mas não significa que seja o posicionamento de toda, da direita, da esquerda ou do mundo aqui liberal. Muito pelo contrário. Isso também, eu me senti, que nem tu falou, cara, eu apoio essas pautas, então eu acho que eu sou de esquerda. Aí que tá, como é que eu ia contra o fato de eu ser mulher e me sentir que muitas vezes várias coisas que o Estado criou pra mim me prejudicou e eu não vou ser de esquerda. Justamente por isso, cara, foi o Estado que me prejudicou e eu tenho total, eu defendo pela liberdade de todas as pessoas. E eu tenho vários, a gente acaba conversando com várias pessoas que têm esse posicionamento também. Cara, eu sou, eu sou lésbica, eu sou gay, como é que eu não vou ser de esquerda? Galera, a gente tá defendendo pela tua liberdade, tu quer ser o que tu quiser. E não vai ser o Estado que vai definir isso pra ti. Isso que a gente defende. Sim, sim. Eu acho que eu, por conta da psicologia, assim, né, eu nunca tive essa questão com sexualidade, nunca foi uma pauta pra mim, mas, como o pessoal fala, é hétero, branco e privilegiado, né? Não me considero privilegiado por ser hétero. É hétero, cis, branco e privilegiado. Isso. Tá no topo da classe. Exato, Então, de repente, o meu lugar de fala aqui é privilegiado. É, sim. Mas, apesar de... Eu também não concordo, mas enfim. Imagina. Eu lembro que na faculdade tinha muito aquela questão, assim, bom, a psicologia trabalha muito pela autonomia da pessoa, então, a família, se ela é moralista, se ela tem alguma questão, ela vai te privar da tua autonomia. Então, a psicologia, ela estimulava a tu te libertar da opressão da família, portanto, ser de esquerda, né? Então, quando, na verdade, a direita, ela não é a favor da repressão, nem toda a direita. Pode haver uma pessoa de direita que é mais moralista, que é mais conservadora, pode ter um espectro da direita que é mais conservador, mas a direita liberal e libertária, ela é justamente o oposto disso. Ela defende a tua liberdade individual, né? Exatamente. Assim como tem pessoas da esquerda que elas podem estar te privando de várias liberdades ou querendo instaurar ditaduras e vocês acham que são coisas boas, né? E não são. Gente, deixamos a ditadura aqui. Nenhum tipo de ditadura é bom. Qualquer coisa que tire sua liberdade não vai fazer bem para nós. Para nós como sociedade. Vou criar um cenário hipotético agora, então, Lara. Imagina se eu fosse aqui um jovem aí da... Santa Maria, né? Aham. Um jovem de Santa Maria, 18, 19 anos, indo procurar o mercado de trabalho, aí eu me deparo aqui contigo nas redes sociais falando de liberdade e eu penso assim, poxa, mas se a Lara for eleita, uma das coisas que ela vai querer é dar mais autonomia para o meu chefe e menos para a minha. Ela vai tentar modificar leis trabalhistas e me prejudicar. O que que tu diria a respeito disso? Não. Ah, de novo, são discursos já muito multiplicados que acabam te enganando. Muito pelo contrário, pessoal, a gente quer defender a liberdade que tu possa ser tanto empreendedor quanto teu chefe e que dar mais liberdade para o teu chefe vai fazer com que tu tenha mais liberdade no seu trabalho e tendo mais dinheiro no teu bolso para tu conseguir fazer as coisas que tu almeja. Enfim, e no futuro, quem sabe, tu competir com essa empresa que uma vez tu trabalhou, que eu acho que é isso, né? Criar competitividade, oferecer o melhor produto e quem é o teu verdadeiro chefe nunca esqueça disso. Não é o cara que está lá, o verdadeiro chefe do cara que está empreendendo é o consumidor, né? As pessoas esquecem disso. Cara, se o produto dele não é bom, se ele não está vendendo dentro das diretrizes que eu acho correto, por exemplo, assim, ah, não coloquei o meu cliente, etc e tal, eu não vou consumir dele. Então, não esqueço disso, o verdadeiro chefe é sempre o consumidor. Sim, isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas não percebem mesmo, né? Se tem uma liberdade econômica maior, assim, se é mais fácil empreender, é mais fácil abrir uma empresa, é mais prático, até mais barato em alguns casos, é óbvio que quem está ganhando no fim das contas é o consumidor final, porque se só eu tenho condições de abrir uma empresa naquele ramo, naquela cidade, então, o pessoal fica exposto à minha boa vontade, se eu quiser entregar um serviço de qualidade, beleza, se não, né? É, exatamente, as pessoas não percebem que se a gente criar entraves, apenas uma, se o Estado continuar criando regras e leis entraves, vai ter menos empresas empreendendo, então, aí sim a gente vai viver nessa coisa de, tipo, só vai ter um produto, só vai ter uma pessoa que eu vou ter que consumir, e ele para sempre vai ser o cara rico, eu para sempre vou ser o cara pobre, entende? As pessoas esquecem disso. Sim, é que gera muita ansiedade nas pessoas, elas ficam muito, apegados, assim, a um sinal de segurança, porque imagina, para o cara que está desempregado, só ele pensar, bom, tem 50 pessoas querendo trabalhar na empresa, e aquele empregador vai contratar 5, se é mais fácil demitir, o empregador pode arriscar um pouco mais e pode contratar mais pessoas, ou pode alternar mais ali a vaga, agora, se é completamente burocrático para demitir, se o cara vai responder um processo trabalhista, porque resolveu demitir alguém, e tal, vai ficar, então, ele vai pensar duas vezes antes de contratar. Com certeza. automaticamente, é tu que está desempregado que vai se prejudicar mais. É, e ter essa, e às vezes, as pessoas acabam mascarando, cara, a pessoa que entra no mercado, entra no mercado de trabalho pela primeira vez, cara, eu vou ganhar dois mil reais, né, beleza, ele vai lá ver o contra-cheque, não, peraí, não era dois mil reais, que que está, o que que, para onde que está indo esse meu dinheiro aqui, né, se a gente tivesse a liberdade, e aqui a liberdade de ambas as partes, tá, pessoal, tanto o funcionário como o empreendedor quisesse trabalhar sem dar esse dinheiro, que teoricamente no futuro vai vir para ti, teria muito mais possibilidade também de eu contratar vários funcionários, né, do empreendedor contratar vários funcionários, são traves que vão colocando mascarados de direito, quando na verdade são coisas que estão te prejudicando na tua vida, é aquela coisa assim, cara, o Estado ali não tem que ser o teu pai, o Estado não tem que te ensinar como viver, o Estado não tem que dizer assim, ó, guarda esse dinheiro porque eu acho que tu não tem responsabilidade suficiente para cuidar, porque, até porque assim, se hoje tu não confia no Estado, se hoje tu acha que já está cheio de roubalheira, tu acha que ele não vai continuar roubando, galera, vamos tirar o dinheiro do Estado, né, tipo, são princípios básicos que o pessoal esquece, é, tem aquela coisa da forma que o Estado administra o dinheiro público mesmo, o Estado recolhe o dinheiro de todos nós e ele passa com esse dinheiro teoricamente algo pelo bem comum, mas é só tu pensar, se o teu chefe desconta menos do teu salário para ir no INSS e, portanto, sobra mais dinheiro para ti, não é ainda melhor tu fazer o que tu quiser com esse dinheiro? É, e fora que a gente, assim, a gente dá, digamos, eu dou um real para o Estado, eu dou um real para o Estado, o nosso coleguinha dá um real para o Estado, aí no final alguém vai ser sorteado e vai receber o quê? Três reais? Não, dois reais, porque o dinheiro foi perdido lá dentro, entendeu? Exato, na melhor das hipóteses é só um, porque às vezes... É, ou um real, ah, legal, você ganhou um real, quando na realidade você perdeu, o grupo perdeu três reais. Sim. Mas é isso, e fora porque, assim, gente, qual é a melhor pessoa para entender a realidade em que você está fora você mesmo? Então, por que um cara que está lá na quilômetros de distância de ti, que não sabe da tua realidade, vai cuidar melhor do teu dinheiro? Porque isso seria mais... pode-se plausível? E tem aquela voz também, a esquerda, enfim, a população em geral sempre acha que as pessoas são vilãs, tipo assim, cara, que eu não vou querer ajudar o cara que está do meu lado. Ele está dizendo que eu sou vilã, que tu é vilão, e que ele é vilão também, que ele não vai ser complacente com as pessoas de outras solididades. Isso também é um problema. Sim, tem que ter o Estado me coagindo para que daí eu pense em ti e te faça um favor. Como assim? Sabe? É, gente, e a gente esquece que o Estado ele é feito de outras pessoas que vocês dizem vilãs também, né? Não, e é só a gente olhar quando tem essas catástrofes assim, que nem teve ano passado aqui no Sul, né? Pô, enchente, um monte de coisa. Chuvas, né? Sim, todo mundo, assim, acho que em várias cidades, as primeiras pessoas que socorriam eram empreendedores da cidade, depois o Estado pensa em fazer alguma coisa e sempre faz pior e mais rápido. Não, o que que aconteceu? Que são a realidade de várias cidades aqui no Rio Grande do Sul. eles recolheram vários materiais de higiene, roupa, utensílios pra doação e não distribuíram. Tem vários materiais aí que algumas cidades acabaram não distribuindo. Não seria muito melhor esse grupo de pessoas se juntar e entregar pra ti que tava precisando do material de higiene, que pra ti que tava precisando de uma... Não, tem que passar pela mão do Estado. E quem me garante que o Estado vai realmente passar tudo da forma certinha pro restante da população carente? Nunca me garantiu isso. Por que vai ser agora que vai ser isso? É o Estado tratando a gente sempre como criança vulnerável, né? É. Criança idiota, né? Porque os nossos pais pelo menos nos realmente dão aquilo que a gente... Dentro da realidade deles. Muitas vezes os nossos pais tiram deles mesmo pra dar pra nós. O Estado não. O Estado tira da gente pra ficar com ele e te dá um pouquinho e ainda passa na tua cabeça. Ai, bonzinho, bonzinho. Sim. É como tu sendo adulta tu não tem condição de consentir, assim. Não é tu que pode escolher por ti o que que tu quer ou não. Eu lembro nessa condição das enchentes aí teve um grupo de voluntários que tava distribuindo refeições. Aham. Aí chegou um órgão do Estado não lembro qual lá pra multar as pessoas que estavam dando comida. Ah, tá errado porque a pessoa que tá preparando não tá usando touca. Sabe? Cara, foda-se. A pessoa precisa comer, tá ligado? Desculpa que falam embriado que às vezes eu fico indignada. Sério que sério. Então, e daí? A pessoa precisa comer, né? Claro. Na situação de extrema fragilidade tu vai pensar em regrinhas e de novo é o Estado colocando burocratização empecilhos, leis que às vezes a gente pensa assim nossa, realmente que interessante essa lei mas na nossa realidade ela acaba não sendo boa. Isso é... a gente tem que observar a lei ela tá sendo realmente benéfica quando é exercida se não, cara ela não precisa investir. Sim. E aí no teu caso como futura vereadora na condição de vereadora tu vai estar trabalhando muito pra observar essas leis assim, né? Pra questionar pra tentar propor modificações nas leis ou de repente tentar barrar alguma lei que perceba que vai prejudicar a população assim. É isso? Com certeza. Com certeza. se eu ver uma lei mascarada de benefício quando na realidade tá tirando uma coisa que tu já tem isso é uma coisa muito boa da bancada do novo assim. A bancada do novo ela sempre vota contra leis que parecem ser boas mas quando na realidade elas não são boas pra população. A gente não precisa criar mais leis pessoal. A gente precisa fiscalizar o que a gente tem hoje e fazer um bom papel. A gente precisa se preocupar com o básico porque eu tenho certeza que tu sabe que tu não tem nenhum básico tu sabe que tu não tem uma boa qualidade de saúde dentro do teu município segurança de qualidade educação de qualidade vamos se preocupar com o básico e depois a gente se preocupa pra falar se enfim outras leis que acabam criando aí. Questão de fiscalização barrar a criação de leis que não será benéfica pro cidadão com certeza e também aumento de salários e privilégios desse corpo ah sim verdade né desse corpo aí gigantesco que ainda tem fico aqui de tarefa de caso pro pessoal que tá nos assistindo que não conhece muito o partido novo ou que tem uma ideia diferente do que a gente tá transmitindo pra vocês pesquisem sobre os políticos da sociedade e vejam como é que eles têm votado em aumento de salários normalmente é sempre a bancada do novo sozinha ou com algumas outras pessoas que votam contra o aumento de salários vem se eles estão usando os benefícios que o que o município e o estado dá eles nunca usam os benefícios que o estado dá porque aí de novo são benefícios que o próprio estado criou achando que tu deveria receber tirando de outra pessoa que poderia estar recebendo entende tirando dinheiro da população a população que tá pagando por isso tudo eu acho importante até que o pessoal consiga entender a dimensão disso né porque imagina que o estado tem um dinheiro que esse dinheiro não surgiu do nada esse dinheiro foi arrecadado dos impostos e todo dinheiro que é arrecadado de impostos é um dinheiro que o cidadão gerou aquele recurso ele produziu e o estado tomou uma parte tudo bem a lei não sei o que beleza mas é assim que acontece a lei mascarada lei mascarada de justiça quando na realidade é roubo né então e aí o estado pega esse dinheiro dentro das leis e tal e ele vai destinar esse dinheiro é um dinheiro finito limitado então cada vez que um político deixa de usar esse dinheiro que estava à disposição dele e mantém no estado esse político está se sacrificando porque estaria ali para ele fazer o que ele quisesse com o dinheiro ele está mantendo o dinheiro à disposição do estado para que o estado supostamente faça o melhor uso possível aplique na educação aplique em saúde aplique em saneamento básico e tudo é óbvio a gente sabe que nem sempre o estado faz isso mas pelo menos o político fez a parte dele né com certeza com certeza é até uma questão de moral sabe como é que eu vou usar o dinheiro de outra pessoa que ela não está literalmente utilizando o dinheiro de outra pessoa que se esforçou muito para trabalhar para pagar os impostos e a gente não precisa ser os impostos diretamente ali ah que aparece na notinha não é o imposto que tu está pagando no teu alimento é o imposto que tu está pagando em tudo que tu consome no dia a dia para o que? pagar o seu paletor? ah sacanagem né quando na realidade tu podia estar comprando uma roupa para teu filho isso que a gente está falando claro e é uma distorção mesmo de valores porque várias pessoas eu penso muito nos jovens assim os jovens às vezes eles são estimulados a ter raiva de quem ganha bem sabe a ficar com inveja com uma questão de reatividade assim então se na tua empresa tu contrata ali uma pessoa e tu paga um salário alto para ela a pessoa acha que isso é errado meu Deus essa empresa é uma empresa malvada é uma empresa que movimenta muito dinheiro é uma empresa que faz tudo mas é um dinheiro que tu está voluntariamente contratando a pessoa e a pessoa está te entregando o resultado agora o dinheiro que o político gasta que é o teu dinheiro aí a pessoa acha isso normal isso é belo e moral segue o jogo é é um problema as pessoas não percebem qual é a melhor maneira de tu ter uma distribuição de renda se não com o empreendedorismo sabe é assim o Estado ele não vai te dar o dinheiro de volta vai te dar parte daquilo que tu investiu ah mas ele vai estar ajudando outra pessoa não está você sabe que a realidade ela já está ruim há muito tempo então vamos mudar a fórmula vamos fazer de outra maneira mas como é que o dinheiro vai chegar em ti é cara é com o empreendedor que viu que tu realmente é um bom funcionário e daí tu vai usar desse dinheiro dentro da tua realidade entende não precisa um cara lá que vai te dar 1% do que tu recebe hoje e realmente não vai te ajudar entende sim perfeito mas é difícil assim é angustiante a gente tem que desfazer muito do que foi construído assim em escolas faculdades e tal até o pessoal conseguir perceber na prática mesmo pois é eu fico de novo acho que talvez eu me sinta privilegiada porque eu tive outras opções e é por isso que hoje eu estou aqui me identifico com o Partido Novo e por hoje que me identifico de direita liberal né porque se eu tivesse seguido só com as coisas da minha educação padrão dentro da universidade eu ia achar que aquilo era regra eu ia achar que só aquilo era bom só aquilo que existiria mas a gente teve acesso a outros grupos de estudo a outras mentorias pra assim cara tu tem que ter opção tu tem que ter opção pra ver se isso é realmente bom ou não é bom eu fico muito feliz de ter tido assim por exemplo aqui o Clube Farroupilha não sei se tu conhece tem o Clube Farroupilha aqui em Santa Maria que é um grupo excelente que dispõe de debates tem até o CIF que é o simpósio o maior simpósio que existe na área se eu não me engano agora me fugiu o termo no sul do Brasil que fala sobre esses temas então se o Clube Farroupilha não existisse se o talvez o Giuseppe Rias que foi deputado estadual não tivesse se candidatado a deputado estadual e eu visto estudado sobre as opiniões e os posicionamentos dele talvez eu ainda continuasse me continuasse da esquerda sabe claro nunca me identifiquei totalmente de esquerda mas talvez eu percebesse que só aquela realidade aquilo é o certo é tu dar mais opções pra população estudar e ver realmente o que está acontecendo o que seria melhor pra todo mundo é fácil comprar esse discurso baseado só no estereótipo na estética com certeza com certeza é um produto belo de se vender e tu enquanto mulher Lara sofre alguma discriminação na política alguma coisa que tu interprete como machismo alguma dificuldade maior olha só a gente estava até falando sobre isso antes e um dos meus maiores medos de me colocar disposição vereadora eu achei que eu ia sofrer isso eu achei que eu ia ser muito atacada reticularizada oprimida como mulher e até mesmo usarem da minha imagem de alguma forma mas muito pelo contrário eu fui extremamente acolhida dentro do meu partido as pessoas estão dando muito apoio e as pessoas reconhecem que tenho qualidades pra estar enfim não cair de paraquedas aqui também é importante a gente falar sobre depois mas eu achava que ia ser muito ruim as pessoas sempre falam assim meu Deus tu vai entrar na política vão te atacar tu é mulher tu vai sofrer tu não vai conseguir expor tuas ideias cara não dentro do do partido novo e até agora dentro de todas as áreas que eu convivi tá sendo muito bom e pela minha surpresa né mas aí que tá eu acho que foi discursos criados de novo pra gente desistir antes mesmo da gente tentar e de novo aquele paradoxo ah beleza a política é um ambiente predominantemente masculino então acaba perpetuando estereótipos machistas e tal tudo bem mas não tem nenhuma lei impedindo uma mulher de se candidatar hoje então tá incomodada com isso te candidata te representa vai lá e tu acaba levando ideias que são diferentes é com certeza eu entendo as mulheres que tem medo hoje de se candidatar e se interesse pela política porque eu fui uma dessas mulheres mas eu quero dizer pra todas vocês que ainda estão indecisas vocês serão muito bem acolhidas e nós precisamos de vocês nós precisamos de mais mulheres na política até porque nós somos a maioria do eleitorado a gente tem 51% da população brasileira mulher o que decide definitivamente as eleições de um país ou de uma cidade e enfim mas por que então esse número ele cai drasticamente quando a gente fala de representação feminina porque então esse número ele cai acho que 18% da câmara são mulheres as cadeiras né são preenchidas por mulheres a gente é a maioria mas a gente ainda continua sendo a minoria eu acho que são discursos que acabam nos intimidando que acabam querendo nos limitar mostrando assim não porque tu vai sofrer não porque vai ser muito ruim e as pessoas se perdem nesse discurso quando na realidade a realidade é totalmente diferente é e ainda mais esses cargos assim como vereador por exemplo que é é composto por vários representantes ao mesmo tempo diferente de um prefeito que é um só que ocupa a cadeira de prefeito por durante um mandato alguma coisa assim então se o vereador ele já tem essa diversidade faz muito sentido a gente supor né que bom é importante que tenha uma diversidade representando proporcionalmente à população então não adianta não adianta ter 100% dos vereadores de uma forma se a comunidade é diferente então é importante que tenha ali sim aquele sujeito de repente homem que representa algumas ideias e tal tanto quanto a mulher de direita quanto uma mulher de repente um pouco mais esquerda quanto uma pessoa para que vocês possam debater e representar a população da melhor forma né com certeza quando a gente conversa contra as mulheres que elas realmente gostam de política e são engajadas elas normalmente falam assim ah eu não posso eu tenho que cuidar da minha empresa ah eu não posso eu tenho que cuidar dos meus netos ah eu não posso eu tenho que cuidar dos meus filhos ah eu não posso eu tenho que cuidar cara a gente é tão boa cuidando de tanta coisa eu tenho certeza que seria excelente cuidando do Brasil e outra coisa é criar empecilhos para achar que a gente não deveria estar ali sabe isso também é um grande problema e fora que a gente esquece que todas essas pautas que eu acabei de citar é empreendedorismo da mulher é família é jovens é educação de criança é cuidado do idoso são pautas extremamente pertinentes que a gente precisa de alguém dessa realidade debatendo sobre elas né e a gente esquece esquece ou enfim acaba impedindo outras mulheres de ter essa representatividade uma coisa que me entristece muito é na Câmara de Vereadores em Santa Maria quando tu entra no segundo piso e tu olha pro lado esquerdo da parede tu vê um quadro isso eu acho que tem várias acho que tem todas as câmaras de vereadores do Brasil eu acho né não sei não visitei todas ainda tem um quadro de todas as mulheres que já foram vereadoras e aí a pessoa fala assim nossa que legal né eu fico assim não galera sério a quantidade de mulheres que foram vereadoras cabe numa parede isso é triste isso não é legal verdade é mudar essa realidade eu tô aqui pra isso também sabe se eu me sentir tão insegura em outros momentos de ser pré-candidata eu quero trazer mais segurança pra tantas outras mulheres e meninas que hoje de um grupo que eu participo que elas pensam assim nossa se a Lara conseguiu eu também posso então perfeito e uma outra forma também eu acho que das mulheres serem atuantes né mulheres de modo geral a população mas pensando em mulheres hoje que se sentem excluídas na política ou não representadas assim bom se por qualquer motivo tu avalia a tua realidade individual e tu percebe que tu não teria as condições ali pra tu te candidatar pra tu te representar então pelo menos que tu avalie com discernimento de forma racional mesmo e escolha a melhor candidata que te representa escolha uma pessoa que tu sabe que tá dando voz pra coisas que são importantes pra ti que vai lutar pelos teus ideais que vai de alguma forma aprovar ou tentar debater leis assim que fazem sentido racional dentro daquilo que tu realmente acredita né dentro da nossa realidade o problema não aqui de novo talvez um discurso a gente tenha criado assim ah eu vote somente em mulheres não também não é isso né pessoal mas existe sim homens que podem nos representar muito bem mas quando eu procurava candidatas mulheres cai de novo naquilo que a gente comentou antes normalmente eram majoritariamente da esquerda sabe e elas estavam ali só porque elas eram o partido tinha convidado porque tinha que ter uma mulher e mulher é a pauta da esquerda enfim o que me deixava um pouco frustrada então eu procurava outras opções dentro do meu aspecto político que é das pessoas que me representavam então assim tenha voto consciente claro tu acaba tendo a tendência a votar naquele político que seja semelhante a ti e que consiga representar as tuas ideias então assim eu tenho claro que eu tenho a tendência a votar em mulheres porque eu sei que elas conseguem observar a minha realidade e representar as minhas opiniões mas não significa que eu vou representar as ideias e opiniões só das mulheres entende e assim como não significa que um homem ele não vai conseguir representar enfim todos os posicionamentos que a gente precisa ter dentro de uma Câmara de Vereadores não com certeza eu acho que isso é fundamental mesmo assim pra gente pensar bom eu acho que até isso especialmente ainda pensando no público mais jovem mas em quem quem de alguma forma nunca teve muito contato assim com política ou qualquer coisa perde um pouco da noção de qual é a função de um vereador com certeza quando tu tu escolhe um vereador pra te representar tu tá pensando no que assim bom esse cara vai trabalhar no legislativo então aliás legislativo não é legislativo né legislativo legislativo então ele tá debatendo leis que se forem aprovadas vão impactar diretamente na minha realidade então se eu pudesse dizer alguma coisa o que que eu gostaria de dizer eu tentaria avaliar isso de qual forma qual perspectiva então eu vou eleger um vereador vou votar nesse vereador que representa essa visão de mundo que vai avaliar mais ou menos dentro dos valores que eu tenho é isso aí tem pontos bem importantes aí que a gente pode conversar sobre a gente tem que entender o que que o vereador tá te prometendo e a gente também tem que ver se ele pode fazer aquilo que tu prometeu então às vezes muito acontece nossa o vereador tal me prometeu tantas coisas e não fez nada então deixa eu te contar ele nem podia fazer assim o vereador me prometeu que ia tapar o buraco da minha rua o vereador me prometeu que ia me dar uma vaga em creche o vereador me prometeu que eu conseguia vaga da escola que é do lado da minha casa do lado do onde eu trabalho cara o vereador não faz isso ele só tá te dando falsas começas e aí às vezes esse cara é eleito e talvez ele realmente não sabia prometeu por ignorância por falta de conhecimento mas ele chega lá e não sabe o que fazer entende? tem que ter isso também tem que ter o teu voto gente, teu voto vale muito então vote com qualidade né? pesquise realmente a pessoa que se ela tá sabendo o que que ela tá fazendo lá se ela vai te representar e se ela sabe como te representar tem isso também né? não cair em falsas promessas que quando na realidade são tão falsas que o cara nem pode fazer claro e isso que tu falou agora me fez pensar outra coisa se o vereador ele é tão despreparado a ponto de prometer uma coisa megalomaníaca assim que ele não poderia prometer então imagina se ele for eleito é esperar o que dele qual é a coerência que ele vai ter o que que ele vai fazer né? se ele nem sabe o que que ele podia fazer o que que ele vai fazer lá como vereador isso é um problema exato qual é o preparo dele pro cargo de fato né? é isso é um problema isso é um problema e o que que as pessoas podem esperar de ti enquanto vereadora caso eleita? nossa é transparência verdade e respeito com teu dinheiro né? então sim caso eu venha ser eleita nessa pré-candidatura depois talvez candidatura abrir mão de todos os privilégios que a gente não precisa fazer um bom trabalho a base de dinheiro que tá sendo roubado do teu bolso não vou fazer falsas promessas como assim não vou tapar o buraco da tua rua porque eu não posso fazer isso não vou te dar uma vaga em crédito porque eu não posso fazer isso e qualidade de trabalho porque assim eu acho que a gente acabou não falando sobre isso mas eu também não caí aqui de paraquedas eu não sou só uma garota jovem que tá querendo se candidatar à vereadora porque acha que é legal não pessoal eu sou formada em direito tenho pós-graduação em direito público trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e já trabalhei na Secretaria do Município de Porto Alegre então tudo me trouxe até aqui eu não vou ser uma pessoa que vai prometer algo que eu sei que eu não posso fazer eu vou trazer a gente vai fazer um trabalho técnico trabalhado assim na eficiência e dentro da nossa realidade que é o que a gente precisa a gente tem aquelas pessoas são sempre as mesmas pessoas sempre os velhos políticos que não sabem não estão sabendo o que fazer e a gente precisa renovar isso daí e trazer mais qualidade do trabalho de um vereador trazer uma qualidade para o trabalho em geral aqui em Santa Maria não só em Santa Maria mas se tu não é de Santa Maria fica a dica para o município que tu está porque às vezes a gente pensa também são eleições municipais por que eu vou me preocupar quando na realidade a gente tem que se pensar no quem vai ser o deputado federal o presidente da república galera a política acontece na tua cidade a realidade que tu vive é o teu cotidiano então pensem bem sim em quem quem irá representar vocês nessas próximas eleições porque a gente precisa de alguém do município que seja bom o suficiente para mudar a realidade do teu município não alguém lá em Brasília vai diretamente modificar qual é a possibilidade de um cara lá de Brasília que nem sabe onde fica a tua cidade saber mais da tua realidade do que um vereador que cresceu na tua cidade que convive no cotidiano com certeza com certeza que cresceu eu né enfim cresci estudei e trabalho em Santa Maria hoje então sei bem né sim essa tua formação na área do direito é interessante também porque a gente for pensar pô o vereador vai trabalhar direto com o legislativo é óbvio tá não é um requisito essencial mas faz toda a diferença o cara entender basicamente assim a constituição a lei né os processos ali até justamente para não cair numa dessas do cara sair prometendo coisas que se desviam um pouco da função dele ou que não vai conseguir cumprir com certeza tu não precisa de alguém que saiba ou tenha essa formação mas tu precisa de alguém que esteja disposto a ter outras pessoas ao redor dela né ter humildade suficiente de ligar para alguém e falar assim cara eu preciso de ajuda né vamos sentar aqui e ver qual se essa legislação que eu quero propor para o município é constitucional ou não porque isso também acontece muito né a gente tem muito mais coisas que a gente não pode fazer do que a gente pode fazer dentro de uma legislação municipal e é ter assim tá o cara não precisa ser formado em direito o cara ou a mulher enfim minha maneira de falar desculpa mas a pessoa ela não precisa ser formada em direito ela não precisa ser formada em gestão pública enfim ela só precisa ser inteligente o suficiente que ela precisa de uma equipe que dê esse suporte né também é um ponto importante mas definitivamente isso me ajuda muito eu tenho uma equipe bem legal bem diversificada de voluntários já que a gente já está estudando a realidade de Santa Maria e definitivamente enfim é um diferencial não dá para negar com certeza e a tua empresa em qual área? Oi? e a tua empresa tu falou ali agora pouco da tua parte profissional a tua empresa em qual setor? então eu tenho hoje eu trabalho e tenho uma empresa de recuperação mapeamento de oportunidades tributárias então a gente faz análise ali de oportunidades que uma empresa pode ter no tributário então o que acontece de novo a gente acaba pagando mais imposto para o estado e a Receita Federal não vai te dizer olha você pagou mais então a gente faz essa análise para ver se tu pode recuperar algo ou não de novo trazendo o dinheiro que estava no estado para o teu bolso sempre o entende então tem total opinião com tudo que a gente acabou discursando total e isso é interessante para a gente pensar várias pessoas naquele estereótipo que a gente vinha falando ah o empreendedor ter mais dinheiro significa que ele está sendo mais ganancioso e tal só que as pessoas esquecem que o empreendedor ele quer ampliar o negócio dele se ele tem mais dinheiro significa que ele tem mais capacidade de contratação e se ele pode contratar mais o que isso significa menos desemprego né com certeza são empreendedores que fazem de fato a economia do município geral entendeu se não tem uma empresa se não tem lugares para tu conseguir trabalhar o que tu vai fazer sim o estado ele vai dizer que vai te dar o dinheiro mas ele não vai te dar o dinheiro integralmente que tu poderia estar ganhando sabe a tua ascensão a liberdade vem pela ascensão econômica sim e claro a gente fala que é óbvio todo mundo conhece alguém ou já passou por alguma experiência existem sim pessoas que são empresários são empreendedores e tal que são pessoas sim que não valorizam o colaborador da empresa são pessoas que pagam mal são pessoas que exploram e tal isso existe sim e é desconfortável mas isso até racionalmente não faz sentido porque é óbvio pensando no próprio interesse egoísta e individual quanto melhor eu pago meu funcionário mais motivado ele trabalha mais ele me dá lucro então quanto mais liberdade a gente tiver teoricamente até mais essa postura de valorização do trabalho a gente fica combatendo é a gente querer classificar ou mascarar todo um grupo em detrimento de uma pessoa é de novo assim ah a gente tem uma família aí o teu tio é louco não tem um parente louco aí tu acha que toda família é exatamente igual aquela pessoa aquele tio não entendeu são pessoas diferentes que tem princípios e morais individuais e é que nem assim ah um colégio uma empresa aí teve um cara lá que desviou dinheiro sim mas e todos os outros funcionários que trabalham que trabalhavam direitinho dentro das seus limites recebendo seu dinheirinho suado ali e aí tu vai dizer que a empresa é realmente ruim que todo mundo trabalha lá é ruim não cara foi uma pessoa e por isso que enfim eu acho que a gente acaba sempre pensando aumentando a realidade quando na verdade ela pode ela tá presa a uma só pessoa claro tem uma coisa que eu acabo vendo muito na parte de como o cérebro organiza algumas informações assim que é com base na disponibilidade daquele fato na memória quanto mais disponível quanto mais disponível aquela informação tiver mais ela parece confiável e verdadeira por isso que se fala e de fato assim que tem que se notificar casos reais de violência de abuso etc pra que as pessoas saibam que aquilo acontece agora se a gente notifica só casos assim e causa uma sensação deturpada daquilo aquilo parece mais prevalente do que de fato é o político que roubou dinheiro público por exemplo ele é notificado semanas e o político que trabalhou de forma honesta ele é ignorado então quando tu pensa em político tá mais disponível na tua memória o caso de corrupção o caso de desvio né que todo político é padrão mas quando na realidade não é existe pessoas 12 pessoas assumindo aquele cara claro trabalhou em 5 empresas na tua vida teve uma empresa que o teu chefe era um cara abusivo e tudo mais e aquilo ficou traumático pra ti então quando tu pensa em trabalho tu pensa no mercado tu pensa naquilo aquela informação vai ser mais fácil de tu lembrar logo parece o mais provável né aham aham bom entendi é por isso que a gente precisa de psicólogos gente entendendo a mente humana então e a gente pode usar isso a nosso favor também né deixar registrado os aspectos positivos ah então tu acredita que a gente consegue mudar talvez a um longo prazo a imagem do político brasileiro sim se a gente motivar as pessoas certas a representar sim isso aí pessoas certas não representando não votar nos mesmos que enfim sempre estão roubando infelizmente eu não consigo transferir meu título pra Santa Maria agora senão eu iria poder colaborar mas as pessoas que estão nos assistindo lá e tiverem interesse em te ajudar na tua campanha depois oficialmente né claro agora a gente tá fazendo um vídeo em um período um pouco diferente tu é atualmente pré-candidata mas assim como que as pessoas podem te conhecer melhor conhecer melhor tuas ideias e de alguma forma ajudar ajudar assim na tua campanha futuramente pessoal se vocês querem conversar comigo podem me seguir nas redes sociais arroba laraprade e assim independente se tu é de Santa Maria ou se não é do Rio Grande do Sul eu preciso de pessoas que estejam interessadas a conversar eu preciso de pessoas interessadas a falar qual é da sua realidade porque a realidade que tu tá vivendo aí pode ser sim a minha realidade que eu tô vivendo aqui em Santa Maria ou alguma coisa boa que aconteceu no teu município pode ser alguma coisa que sirva de exemplo pra gente trabalhar aqui então a política ela é a base de conversa e aprendizado e nada se faz sozinho então sim precisa dessa rede de cooperação e se tu quiser conversar pode ter certeza que eu estarei inteiramente disponível pra gente conversar até sobre coisas que talvez tu não tenha concordado muito com o que eu falei a gente pode conversar também ou coisas que tu gostou se interessou e queira saber mais então bora lá só me seguir no Instagram arroba laraprade e tem um link também pra tu falar diretamente comigo pelo WhatsApp olha só perfeito e pra gente finalizar então Lara questões que tu acha que representam melhor assim a tua campanha futura né carreira como vereadora e tudo mas assim valores e princípios que tu acha que são essenciais assim pra te representar como política cara a gente já comentou sobre isso né desculpa de novo o vice de linguagem né verdade transparência e respeito pro teu direito pode ter certeza que e jovem que com muita vontade de trabalhar e mudar a realidade em que a gente vive então super engajada nisso tenho experiência e tenho força e vontade pra mudar isso com base em princípios de responsabilidade verdade e transparência então não adianta a gente a pessoa ser super engajada em querer modificar todo o universo quando na realidade ela tá desviando alguma coisa por trás então aquela realidade que a gente comenta ah ele roubou mas fez galera existe pessoas que não rouba e fazem muito mais sim infelizmente existem essas pessoas né e Laura tem alguma coisa que a gente acabou não falando aqui ao longo dessa conversa que tu gostaria de acrescentar assim pra não deixar o público sem uma informação que tu acha importante olha acredito que a gente conversou sobre tudo é só reforçar sejam interessados pela política não desistam da política eu sei que ela pode ser assustadora irritante às vezes frustrante mas tu precisa dela pra mudar tua realidade a gente precisa da política e pessoas que estejam interessadas a fazer um bom trabalho com bons princípios então é isso pessoal então fica a sugestão aí mesmo que você não seja de Santa Maria procure conhecer os pré-candidatos já do seu município e região eles farão eles serão as pessoas que irão determinar a sua vida pelos próximos quatro anos e no teu Instagram tu compartilha não só teus bastidores ali as tuas informações mas também questões assim de valores assim da liberdade empreendedorismo e tudo então mesmo pra quem não puder votar em ti e tudo mais eu faço questão de recomendar também acompanhar aqui o perfil da Lara a gente vai deixar aqui na descrição o link do perfil porque é realmente bem enriquecedor até pra pessoa aprender a ter esse discernimento como avaliar um candidato político quais os princípios e tudo que compõe essa ideia da liberdade mesmo isso aí a base da liberdade saber o que um político pode te prometer ou não o que ele pode fazer ou não a gente acaba conversando sobre isso lá e até a realidade sobre o nosso estado e algumas coisas que estão acontecendo no atual governo não só do Rio Grande do Sul aí com o governador Eduardo Leite mas também no governo federal porque sim a realidade é do nosso município mas tem coisas que a gente não consegue fugir muito e discutir então se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos e conversar comigo estou inteiramente à disposição perfeito nossa Lara obrigado mais uma vez então pelo teu tempo aqui Santa Maria muito bem representada futuramente e boa sorte nessa período agora de pré-campanha depois campanha e tudo e sigo à disposição que eu puder te auxiliar só entrar em contato também nossa muito muito obrigado de verdade Leonardo foi uma gente a gente está gravando esse vídeo de manhã foi uma manhã enriquecedora é muito legal conversar contigo é muito bom a gente conversar com pessoas que a gente entende sobre os mesmos assuntos e aí a conversa flui e muito respeito pelo teu trabalho também como psicólogo e quem sabe a gente com certeza vai manter contato conversando muito mais todo o apoio que tu precisar também pode contar comigo maravilha gratidão de verdade pelas palavras então e gente mais uma vez acompanha o trabalho da Lara e boa sorte nesse período até uma próxima oportunidade e aí 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 e aí